E aí galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, hein? Tami Miranda voltará a ser mulher e terá filhos. Disso-la Miranda. Todos nós sabemos que o relacionamento entre família sempre é complicado. Não existe um padrão de família normal, por assim dizer, sempre acontecendo, de ter desavenças e desentendimentos por causa de opiniões contrárias. Pessoas que acabam se metendo aonde não são chamadas e por aí vai. Não seria com as famílias dos famosos que seria diferente, não é mesmo? Mas se tem um tema que é bem polêmico e que sempre irá dar muito o que falar, dentro de uma família é quando um dos membros se assume homossexual. Quando em uma mesma família existem pessoas que são totalmente contra, principalmente pessoas evangélicas. Aí já pode-se esperar que vários assuntos delicados irão surgir sempre que acontecer uma reunião. Com a família de Gretchen, a rainha do rebolado, aconteceu de terem esses dois tipos opostos de pessoas. De um lado, sua irmã Sula Miranda. De outro, sua ex-filha, que agora é filho, Tami Miranda. Sula é convertida cristã e prega a Bíblia sempre que pode. Tami é um dos homens trans que realizou diversos procedimentos, tanto estéticos quanto hormonais, para que seu corpo se adaptasse à sua realidade de gênero. Ao que parece, o relacionamento da tia e sobrinho não tem nada de ruim, já que surgiram várias fotos juntos e é bem nítido que existe um amor de família entre eles. Sula sempre se mostrou ser uma pessoa que ama, por mais que Tami esteja contra aquilo que ela acredita. Bem como Tami sempre se mostrou no palco do programa Raul Gil. Por exemplo, ser uma pessoa de fé e que respeita muitos evangélicos. Esta parece ser a base do relacionamento saudável entre as pessoas com pensamentos diferentes. O respeito, mas mesmo assim, Sula acredita que Tami possa se arrepender, voltar atrás e se assumir como uma nova mulher, se casar com um homem e ainda engravidar e ter filhos, como podemos ver no quadro do Super Pop, que ela sempre aparece muito vaidosa. E você, galerinha, o que pensa sobre isso? Você concorda com a Sula Miranda? Que Tami ainda voltará a ser mulher e terá filhos? Deixe o seu comentário, ele é sempre muito importante e ajuda a gente num diálogo aqui. Eu sou Washington Lisboa e espero vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau pessoal!